Pessoal, vou mostrar para vocês aqui o outro Top Game VG9000 que eu tenho. Essa é uma variação que, na verdade, para mim foi a primeira versão lançada do Top Game VG9000. O primeiro Top Game lançado foi da CCR, aquele VG8000. Depois ela lançou esse com duplo sistema, que tinha a entrada para jogos 72 pinos e 60 pinos. Esse foi o primeiro e vou mostrar um pouquinho da caixa dele aqui. Aqui é a frente da caixa. Aqui é uma das laterais que apresenta o Top Game VG9000, os jogos lançados. Aqui é a parte de trás da caixa, que apresenta esse duplo sistema. Aqui é um pouco do Top Game. Aqui, esse console que está aqui dentro é essa variação. Aqui o botão iniciar é preto e também o botão A e B do controle e do direcional são pretos. Que foi a primeira versão criada para mim, no que eu pesquisei, dessa versão do duplo sistema. Aqui, o Top Game VG9000, a parte de baixo da caixa. A parte de cima minha dessa versão está bem rasgada, porque é a versão do Top Game VG9000 mais antiga. Então, dificilmente você consegue achar uma que já não tenha rasgado aqui. Então, vamos abrir. Mas por dentro está muito conservado, apesar do estado da alça, né? Tinha a alça aqui, para você carregar. Aí aqui, pessoal, é a diferença. Esse aqui é a versão que os botões de iniciar são pretos e também dos controles. Ok? Direcional e tal. Diferente desse outro meu aqui, que são azuis. Aqui também vem o mesmo jogo, o Tagreli. Ok? Também tinha o cabo de R-Eletro. E o cabo de R-Eli, até gravados, né? Aqui os controles, né? O T-C-R. Tudo parte livre, só vou proteger da poeira e também da oxidação. E vinha esses manuais aqui, o manual do console. Vinha também esse encarte promocional aqui, ó, dos catálogos de jogos. Que, para quem não sabe, eu na época, com 12 anos, quando eu tinha esse Top Game, foi o meu segundo console. O primeiro foi um Top Game VG8000. E depois eu comprei um VG9000. E na época, lançaram esses catálogos. E eu cheguei a comprar todos os jogos na época. Eu trabalhava com 12 anos de idade, uma lanchonete da família e tinha um pequeno salário. E eu juntava esse salário e ia comprando jogos, né? Não foi de um dia para o outro, foi coisa de um ano comprando jogos, né? E fui comprando, comprando. Depois, eu cheguei a montar uma locadora que eu alugava até esses cartuchos por hora, meus videogames. Porque no meu bairro, o pessoal não tinha nem videogame. O pessoal era muito simples. E eu era um que tinha um videogame lá, por exemplo, o Super Famicom. Com jogos lá, até Street Fighter, né? E muitos não conheciam, nem entendiam. Alguns só tinham o Atari. Então, poucas crianças tinham o Atari. Então, quando eu levei o Top Game lá para o locador, o pessoal locava por hora. Jogava jogos em tipo Mario Bros 3, Tiny Toons. O povo jogava de tudo. O pessoal amava esse jogame. E logo, obviamente, eu cobrava um valor mais barato por hora. E, tipo, esse é metade do preço que eu cobrava por um Super Famicom. E mesmo assim, a criançada adorava. Por quê? Porque não tinha videogame em casa. Então, ficava a tarde inteira lá jogando. E aí, eu cheguei também a ter a pistola. Tá ali. Eu vou depois mostrar em outro vídeo. Vou até pegar uma aqui. Que foi minha primeira pistola. Vou pegar ela aqui para vocês verem. Que é interessante. A primeira pistola dele saiu com esse berço interno plástico. Que era mais bonitinho. E também, aqui os botõezinhos eram azuis. Do gatilho da pistola. E até uma mira aqui. Até que eu consegui quebrar ela ontem, acredita, pessoal? A mira ficava bem aqui. Ontem eu fui tirar da embalagem aqui para dar a limpada. Acabei sem querer. Ó, que foi travar aqui. A mirazinha quebrou. Depois eu vou ver se troca essa mira. Bem. E aí, então, vinha essa pistola. Inicialmente vinha só com jogo. Depois, a TCE. Havia também esse novo vinho. Uma folhinha só. Explicando como eu utilizo. Atrás aqui tem uma lista de assistência técnica atualizada. E um certificado. Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado das pistolas. Só até a comparação das pistolas que eu tenho. Então, na época, eu comprei essa pistola. E um top game. E era uma... Nossa, eu nem penso. O pessoal brincando com pistola, pessoal. Então, a menina adorava. Beleza? Então, aqui, pessoal. É mais um dos videogames da minha coleção CCE. Para quem não viu, eu já tenho um vídeo aí. De todos os jogos da CCE lançados nessa plataforma. Clones da Nintendo, né? Que saiu em 72 pinos e 60 pinos. Quem quiser dar uma olhada nos meus vídeos aí. Eu já fiz um vídeo e está aí nos vídeos anteriores. Beleza, pessoal? Além disso, do catálogo. Vinha também o certificado de garantia. Eu tenho que medir o traço aqui. O pessoal, infelizmente, quando eu comprei essa versão. Que eu tive a segunda versão. Que é aquela lá. Quando eu comprei essa aqui para coleção. A pessoa não fez um tratamento legal. O bichinho começou a comer lá. E algumas coisas aqui. Como foi esse pedaço desse certificado. Mas, depois, eu evito isso tudo colocando dentro de um plástico. Isolando bem. E mantendo um lugar adequado, né, pessoal? Aí evito esse tipo de coisa. Mas, é complicado. Com um videogame de 91. É difícil de achar em perfeito status, né? Mas, acha. Errado. Beleza, pessoal. Então, vou apresentar os próximos vídeos. Vão acompanhando aí. Que eu vou apresentar todos os meus consoles. Ok? Próximos agora. Vou apresentar os VG8000. Beleza. Um abraço. E até mais. Então, vamos lá. Obrigado.